Vamos seguir mais um pouquinho então, no nosso esquema dos números, número 7. Número 7 representa perfeição, automaticamente onisciência, porque ninguém pode ser perfeito se não tiver onisciência. Você precisa conhecer o amanhã, para poder agir hoje com perfeição. Você precisa ter consciência da consequência dos seus atos, para poder agir com perfeição. Ou seja, nenhum ser humano tem perfeição, porque nós não sabemos o que vai ser a consequência dos nossos atos. Às vezes, hoje fazemos até algo que as nossas vistas são coisas boas. E, às vezes, nos deparamos com rolos, confusões. Mas, não, só quis fazer o que era bem. A minha intenção foi só ajudar. Não tem isso? Tanta gente não se deparou assim com isso? Ou seja, nós não temos condições de agir de forma perfeita, apenas pelo nosso entendimento. Aí, Salomão diz que há caminhos que ao homem parece bom, mas o final chega ao ponto de ser caminho de morte. É uma coisa muito radical. Imagina uma pessoa agir com toda boa intenção, mas o final do seu caminho é caminho de morte. Ou seja, fica caracterizado que Deus colocou o homem sobre a terra para que este homem dependesse dele. Quando você ora e Deus te diz o que fazer, aí você estará agindo com perfeição. Porque a resposta que você tem vem com a onisciência de Deus, de conhecer todas as coisas. Mas, o que acontece? Como há caminhos que ao homem parecem bom e o fim é caminho de morte, nós, seres humanos, às vezes, olhamos para um caminho e ele parece caminho de morte, mas, no fim, ele é bom. Então, é isso que faz muitas pessoas não obedecerem a Deus. Porque elas têm a tendência a olhar para os caminhos, para as veredas, com os seus próprios olhos, e não com os olhos de Deus. É aí que está o meu pavor, o meu desespero. Para mim, tomar uma decisão é difícil. Enquanto Deus não fala, eu entendo que eu tenho que ficar quietinho no meu canto. Outros não. Não, mas eu tenho que fazer. Então, vai e faz mesmo. Só não envolve ninguém nesse lugar. Já teve gente dizendo, não, pastor, que eu tive uma direção de fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, porque a igreja é o nome da igreja. Eu falei, ô, 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 você teve a direção? Vai e faz. Não envolve o nome do meu ministério. Não envolve a minha igreja. Não envolve o meu nome. Não tenho nada com isso. Se você recebeu a direção de Deus, vai e executa. Mas me deixa fora dessa história. Direção de Deus, nesse lugar, com o nome de geração Jesus Cristo, só se vê aqui, nesse púlpito. Eu não reconheço outra. Não reconheço outra direção. Pode ter visto o anjo, o arcanjo, o querubim, o serafim. Pode ter subido ao terceiro, quarto, quinto, sexto céu. Pode ter sentado no trono de Deus, chupado picolé com o papai do céu. Pode ter jogado dama, xadrez. Não me interessa. Deus falou contigo, vai e faz o que Ele te mandou. Não vem me envolver. Ou você acha que eu vou jogar o nome da minha igreja, do meu ministério no teu sonho? Foi para isso que eu guerrei 30 anos de evangelho? Para hoje tomar uma decisão porque alguém sonhou. O teu sonho é o teu sonho. Ele só vai virar o meu sonho quando o Espírito Santo disser que o teu sonho também é para mim. Se ele não disser, irmão, estou fora. Parabéns pelo seu sonho, mas me deixa fora dele. Amém? Agora tem gente por aí, irmão, que sonha e executa. Tem gente que sonha... É uma coisa interessante. Tem gente que sonha com alguma coisa dentro da sua casa? Não, eu sonhei que as paredes da minha casa eram brancas. Na semana seguinte pintou tudo de branco. Eu sonhei que o chão da minha casa era todo cor-de-rosa. Na semana seguinte está tudo cor-de-rosa. Não é assim que a vida funciona mesmo. Você não está vendo que Deus não vai se prestar a essa brincadeira? Deus não vai se prestar a essa brincadeira de ficar fazendo a tua vida girar em torno de sonho. Faz isso, faz aquilo. Ah, teve uma pessoa, alguns anos atrás, quando tínhamos a rádio, ligou para cá, não, porque eu comprei um coelho para a minha filha. Coelho? É porque eu comprei... Não, porque eu tive um sonho que a minha filha tinha um coelho. Tinha um coelho, então eu comprei um coelho. Aí daqui a pouco... Eu tive um sonho que a minha filha tinha um gato, então eu comprei um gato. Caramba! Pelo menos, talvez, se sonha alguma coisa útil, né? Então, não é assim. As coisas não funcionam simplesmente porque eu sonhei. Mas não é mesmo, meu irmão. Sonho requer contexto. Sonho requer revelação. Sonho requer trilha, caminho, vereda. Sonho... Não sai interpretando sonho, não. Então, o que que acontece? Tem coisas que parecem boas, mas são más. E tem coisas aos nossos olhos que parecem más, mas são boas. Como que eu vou saber? Só se Deus revelar. E é aí que muita gente não toma atitude. Porque, às vezes, Deus revela coisas que a pessoa olha e diz Não, isso aqui é mal. Eu não vou fazer isso. Mas Deus que tem onisciência e conhece o futuro, Ele está vendo que aquela ação ali pode até, em princípio, ser má, mas ela vai gerar o que é bom. Mas muitas pessoas acham que somente atitudes aos seus olhos boas podem gerar o que é bom. Mas com Deus não é assim. A atitude de Deus em mandar hoje, em determinar a morte dos primogênitos no Egito, foi uma atitude má ou boa? Se olharmos somente para a questão, foi má. Quem aqui se alegra pela morte de alguém? Cristão não tem nem... nem consegue. Cristão convertido não consegue se alegrar com a desgraça de ninguém. Cristão convertido vê o seu inimigo ali jogado no chão e sente pena. Cristão é assim que funciona. Você não estende a mão por uma questão de justiça e temor a Deus, mas você sente pena e sente. Isso é cristianismo? Isso é ter o Espírito Santo? Isso é fruto do Espírito? Por acaso você vive orando aí, Deus, mata o diabo, Deus, arranca a cabeça do diabo, você tem esse ódio dentro de você? Não, você... Deus, faça a tua vontade, Deus abençoe o meu irmão, é o que tenho, é o Espírito que está dentro de você, é esse. Não é o Espírito de ódio, de rancor, de mágoa, você não tem esse Espírito. Você tem o Espírito de amar ao próximo como a ti mesmo. E a Deus sobre todas as coisas. O Espírito que está dentro de você é amor, mas ele tem, claro, a justiça, ele tem a vingança dele, mas o que norteia o... o padrão da sua vida é o amor. Deus não é só amor, mas primeiramente ele é amor, não resta dúvida de que é amor. Isso é cristianismo. Então, o sete revela a onisciência, a perfeição. Além do número sete representar a onisciência divina, pode também muitas vezes estar relacionado com qualquer outro fato que tem uma ação perfeita. Tem Josué, tem os Salmos, tem Isaías, são... Existem situações na Escritura que vão mostrar o número sete e vai mostrar que esse sete está relacionado a uma perfeição. Algo que existe ali, de alguma maneira, uma revelação divina, o dedo de Deus, o impulsionar de Deus nas situações. Às vezes achamos as coisas no capítulo sete ou no versículo sete ou na expressão sete vezes. Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Sete vezes? Não te digo que sete vezes, mas setenta vezes sete. O que é setenta vezes sete? quatrocentos e noventa. Quatrocentos e noventa não é o cumprimento da semana profética de Daniel que se dará nesse século? Em que... Como que alguém pode fazer uma projeção tão lá pra frente? Quando Daniel recebeu essa mensagem, quanto tempo tem isso pra trás? Não sei. Mil anos pra trás? Sei lá, de história eu não sou muito bom, de tempo. Aliás, não sou porque eu nunca me preocupei em guardar isso. Sempre me preocupei em guardar outras coisas na cabeça. Cada um tem o seu chamado. O Espírito Santo conduz cada um por um caminho. Tem gente que em história é detalhista. Eu não. Eu nunca fui detalhista em história. Eu sempre atentei para o campo espiritual da história e não para os detalhes da história. Entende? Eu atento assim. Deus mandou exterminar os amalequitas. Tá? Como que Deus mandou exterminar os amalequitas? Eu não sei. mas eu entendo o campo espiritual de que como ele de por que dele ter mandado exterminar os amalequitas. É o que eu percebo na Bíblia. É o que Deus me dá a perceber. Ele não me dá a perceber os detalhes literais da questão vírgula e ponto. Ele me revela um campo espiritual e não os detalhes de uma história. Outros já não atentam tanto para o campo espiritual mas se atentam ao detalhe da história. Cada um tem o seu chamado. Deus não precisa de dois Martinho e Lutero não precisa de dois Tupirani não precisa de dois Paulo, dois Pedro, dois João Deus não precisa de dois. Ele precisa de um. Cada um fazendo a sua parte dá tudo certo. Então é quase mil anos depois ou sei lá quanto tempo de Daniel proferir tais palavras elas vão se cumprir agora no nosso século as setenta semanas proféticas de Daniel em que falta apenas uma semana de sete anos se cumprir. Então como que alguém pode fazer uma previsão para mil anos para frente? Só quando aparece o número sete inserido nisso e o número sete é característica exclusiva de Deus. A Bíblia diz os sete espíritos de Deus não são sete espíritos. Não são sete espíritos. o sete aí está representando o seu poder de ter domínio sobre todas as coisas a sua inpresença a sua inciência então isso é o sete. Número oito representa um novo marco início de uma nova influência profecia de primeiro reis treze fala de Josias quase trezentos anos depois e essa profecia diz começou a reinar com oito anos e mandou restaurar o tempo ajuntou o povo e renovou o pacto do Senhor levantou-se contra os fatos profanos antes dele não houve reis semelhantes que se convertesse ao Senhor de todo coração Davi foi o oitavo filho de Jessé é considerado o precursor do Messias com Noé foram salvas oito almas das quais reiniciou a raça humana e aí você vai achar um monte de outras coisas onde você vai ver que quando Deus está agindo algo e algo você vê nesse algo nesse cenário você vê aparecer de alguma maneira o oito é porque dali Deus suscitará uma grande dispensação uma nova era um novo mover por exemplo esse rei Josias começou a reinar com oito anos de idade e com oito anos de idade esse rei fez proezas ele fez proezas ele fez coisas inacreditáveis ele restaurou o tempo ele destruiu o paganismo da cidade de Judá ele foi tremendo esse rei que começou a reinar com oito anos Davi era o oitavo filho de Jessé e Davi foi o que foi o marco que foi Davi e assim você vai vendo tem uma profecia que diz que um chifre essa profecia está em Daniel ou Apocalipse eu não me recordo é parece que é Daniel né que fala do oitavo chifre e esse oitavo chifre é o anticristo e justamente ele é o oitavo chifre porque quando o anticristo chegar alguns já creem que ele já está passeando por aí quando o anticristo chegar ele vai gerar um novo marco em toda a história humana você vê que Davi usou a expressão assim toda a terra saberá que a rei em Israel o ministério de Davi foi notório a todos os povos daquela época o oito tem essa característica de trazer um impacto sobre o planeta né coincidentemente coincidentemente eu sou o oitavo também desde a linhagem que eu conheci do meu avô somando os meus primos tal meus irmãos etc por acaso eu sou o oitavo e por acaso Deus levantou a dispensação da restauração que vai chegar aonde existiu um crente ele pode estar morando debaixo do oceano atlântico ele vai ouvir uma pregação do tupirani da hora luz ele vai ouvir ele vai ouvir não tem jeito ele vai ouvir não sou eu que quero que ele ouça não é Deus que quer que ele ouça ele vai ouvir isso é a restauração aonde existir um crente no mundo vai ouvir eu não disse que ele vai aceitar eu disse que ele vai ouvir tá irmão porque se alguém rejeitar poxa o irmão rejeitou tu sabe que a palavra é verdadeira e o irmão rejeitou você fez a sua missão a sua missão é fazer ele ouvir ele ouviu acabou a decisão é dele ele tem livre-arbítrio tem cinco dedinhos na mão dele então ele que dê o jeito dele ele que viva como ele bem quiser né Golias tinha seis dedos Golias era Golias era o que? Golias era o escravo de um sistema Golias não tinha livre-arbítrio ele só obedecia a ordem dos seus senhores vai lá e guerreia vai lá e desafia vai lá e faz Golias não tinha livre-arbítrio ele era soldado soldado tem livre-arbítrio soldado tem livre-arbítrio tem deixar de ser soldado mas se continuar como soldado não tem livre-arbítrio mas não tem mesmo se tem uma coisa que eu conheço e nunca fui militar é militarismo se tem uma coisa que eu conheço e nunca fui militar é militarismo eu conheço militarismo se um coronel um mandão do estado maior das forças se ele quiser conversar comigo eu arrebento com ele eu calo ele eu vou citar coisas para ele que ele nunca pensou ouvir nem do pai nem da mãe dele se tem uma coisa que eu conheço é militarismo então soldado irmão não tem livre-arbítrio se ele disser assim você vai para tal lugar vai está na hora de acabar o meu expediente não hoje você não vai para casa não hoje nós temos essa missão é assim que funciona é assim que funciona vai reclamar quem como se diz no ditado popular o papa vai reclamar quem ou você faz ou você se prepara para quando você voltar da missão porque você faz de qualquer jeito eles vão te fazer ir quando você voltar eles vão dizer assim tua próxima sessão fica logo ali tu está aqui no Rio de Janeiro a partir de hoje tu está servindo em Manaus na fronteira encarando os índios goitacases não é assim que funciona soldado não tem livre arbítrio bom o número oito então revela um novo marco é aquilo que vai impactar o mundo quando Deus revelar algo e você identificar nisso que Deus está revelando o número oito é algo que vai impactar o mundo vai atravessar todas as fronteiras e vai alcançar o mundo o mundo vai ouvir sobre aquilo isto é o número oito tá ah diz aí na sequência na página seis a besta é o oitavo reino e abrangerá toda a terra influenciando toda a história humana apocalipse 17 11 tá aí depois vem o número nove o nove pode representar o cumprimento de uma promessa ou aliança né em marcos 15 34 fala da hora nona gênesis 17 abraão tinha 99 anos sara 90 anos e aí diz a mulher aguarda nove meses para dar a luz você pode acrescentar aí que zacarias 9 9 também está a promessa a profecia né do cumprimento da promessa que jesus entraria num jumentinho na cidade de jerusalém então ali nós temos a promessa e depois nós vemos em mateus o cumprimento dessa promessa o nove está relacionado a uma aliança que deus faça ou seja aliança é promessa quando ele disse assim para noé noé eu não mais destruirei a terra com as águas do dilúvio deus está fazendo uma aliança está fazendo automaticamente uma promessa aliança de deus é promessa povo de israel perdeu muito por isso foi massacrado se israel tivesse de pé hoje meu irmão nós estaríamos vivendo já teríamos até acabado eu imagino o milênio acho que nenhum de nós teria nem nascido mas israel perdeu muito ter um deus desse que é escudo e fortaleza socorro presente ele não vem não ele já é presente na hora da angústia da tribulação um deus que diz mil cairão ao teu lado dez mil a tua direita fica aí nem luta eu luto por você ter um deus desse fracassar meu irmão vai comprar um mausoléu no cemitério porque não resta mais nada com deus desse não se fracassa meu irmão com deus desse só vence não tem como perder batalha com deus desse porém se tu creres tu verás a glória de deus tem muita gente dentro da igreja que não se preocupa em entrar no seu quarto e dizer deus me reveste com a capa da valentia chega de eu ser covarde eu quero morrer pelo teu nome tem gente que não está preocupada com isso quando eu botar a nova placa do ministério lá fora vai ter gente que vai entrar quando levantar a cabeça que lê vai dizer não não é aqui que eu quero entrar não vou procurar outro canto isso aqui não é uma igreja isso aqui é um centro de seleção o número 10 representa a totalidade sendo uma operação concluída pelas mãos humanas lembra dos dedos Mateus 25 Apocalipse 12 também abrange toda a terra o que que acontece se juntar uma mão mais outra mão o que que nós temos duas mãos irmão é bom de matemática gostei aí está arrebentando irmão próximo seminário é aula de matemática com o irmão ali então duas mãos então agora nós temos o número não uma mão mas duas duas mãos nós temos o número 2 então aqui nós já estamos vendo outro número o 2 está aqui olha Deus está confiando algo muito poderoso nas nossas mãos o testemunho do sangue de Jesus Cristo está confiado a nós aí você viaja eu paro por aqui te passo passaporte você pega o avião vai embora se você for embora lá no cantinho do teu quarto também não vou te ensinar tudo não você não está me pagando nada então irmão veja bem o número 10 é a totalidade sendo uma operação concluída pelos irmãos humanos aí você vai ver que a parábola das 10 virgens por que 10 virgens representam o que 10 igrejas o 10 representa a totalidade então 10 igrejas que são operadas por 5 mais 5 das mãos humanas que aí tem o 2 incluído que é o testemunho que é o depoimento que é a confirmação que é o que Deus tem pressa está aqui nas nossas mãos duas mãos né ah pastor mas todo mundo tem duas mãos não irmão não é todo mundo tem duas mãos não todo ser humano tem duas mãos os outros tem duas patas os animais não tem mão não os animais tem patas mão nós temos repara se se a estrutura desse dedo que você tem aqui se ela não é extremamente forte e vê se qualquer outro animal tem a estrutura muscular que nós temos aqui nesse dedo aqui tem nada mesmo existe diferença muita diferença da estrutura dessa nossa desse nosso membro dianteiro aqui para dos dos que se dos que são chamados animais existe uma diferença fantástica a estrutura dos nossos pés tudo é diferente entendeu o o leão não tem força nenhuma nos dedos dele não tem força nenhuma o leão não tem força nenhuma nos dedos dele a força dele está nas unhas nós não temos unhas poderosas como as do leão mas te digo uma coisa corta as unhas do leão e apara os dentes dele que eu venço um leão o que faz ele me vencer é a unha dele aonde ele passa ele arranca o pedaço meu organismo não suporta eu não aguento não aguento ter um rasgo na minha pele ele me tira a estrutura da força todinha agora põe uma mascarazinha na boca do leão não precisa nem impedir ele de abrir a boca põe algo para proteger os dentes dele e põe algo para proteger as unhas dele tu vai ver se um leão me vence numa briga mas não vence mesmo ele não me vence numa briga então a nossa estrutura se eu pegar na garganta de um leão meu irmão eu mato ele sufocado eu mato ele sufocado ele não me vence numa briga se eu pegar uma leoa no pescoço acabou para ela só que o que acontece se eu pegar uma leoa no pescoço quando ela meter a pata no meu corpo ela sai levando os pedaços mas sem aquelas patas se eu pegar no pescoço de uma leoa já era a estrutura da minha mão é extremamente forte pessoas quando treinam conseguem fazer 15 barras se puxando numa estrutura muscular direto eu já vi um homem fazer 150 fricções direto batendo palma a estrutura do nosso corpo é inacreditável só que isso está dentro de um projeto de Deus que não é para nós vivermos na guerra nem nada mas quando a polícia precisa de alguém para bancar leão de chácara por aí eles treinam pessoas treinam pessoas que se tornam praticamente imbatíveis um homem um homem consegue vencer 10 por causa da estrutura esse dedo que nós temos aqui irmão ele é fantástico deu uma estudadinha na internet a estrutura como é que chama esse dedo polegar a estrutura do polegar você vai ficar impressionado o número 10 então voltando aqui fechando esse parêntese para que você entenda que a nossa estrutura é diferente dos animais eles tem algumas características nós temos outras só para você entender isso né o seu pé a maneira como o seu pé é é diferente dos pés de outros animais tem outras coisas que agora me fogem a memória o número 10 que é a totalidade está relacionado lá na parábola das 10 virgens e diz que se são 10 virgens são 10 igrejas se são igrejas não existe igreja sem homem amém não existe igreja sem homem então a existência da igreja depende do livre arbítrio do homem então o 10 está relacionado eu botei aí entre parênteses lembrar dos 10 dedos o 10 é uma operação de Deus que atravessa a atitude do homem atravessa no sentido de usar é Deus opera passando pelo homem onde acha no homem o 10 e aí ele realiza sua operação no caso a igreja a igreja só existe se existir homens que entreguem o seu livre arbítrio a serviço de Deus sem homens não há igreja ou alguém tem como imaginar a igreja sem homem não existe como imaginar a igreja sem o homem ou seja se não houver ninguém que credibilize a cruz de Cristo se não houver ninguém disposto a morrer por Cristo simplesmente a igreja estará extinta se Deus não tivesse encontrado ao longo dessa história meia dúzia num canto meia dúzia no outro que credibilizasse o evangelho ao ponto de apostar a vida a igreja teria sido extinta só a igreja não foi extinta ela realmente prevaleceu contra as portas do inferno não foi por causa de multidões não foi por causa de um e outro que Deus achou porque pra Deus basta que haja um homem em todo o globo terrestre que confesse o seu nome verdadeiramente em espírito em verdade e se Deus tiver um único homem em todo o planeta Deus olha do céu e diz a minha igreja está de pé é assim é exatamente assim que funciona para a igreja estar de pé não tem que ter multidão tem que ter apenas um se tiver um a igreja está de pé e vai cumprir o seu papel se lá no arrebatamento Jesus conseguir achar um único homem e arrebatar esse único homem dirá-se no céu a igreja foi arrebatada você entende como esse Deus é pessoal individual não tem esse negócio de multidão não tem esse negócio de quantidade os repórteres sempre se desesperam quantas pessoas tem na tua igreja ele não tem ideia do que é ele nunca se preocupar em perguntar quantos deuses tem na tua igreja eu diria assim não apenas um mas todo mundo tem dezenas de deuses pois é eu tenho apenas um já pensou se eu tivesse mais se com um já transtorna tanto tivesse outros verdadeiros né mas graças a Deus apenas um único Deus verdadeiro então irmão veja operação de Deus na igreja traz o 10 e sempre que Deus vai operar sobre a terra através do homem você vai achar o número 10 ou seja é uma dica para quando as coisas estiverem aí acontecendo você tem um sonho você tem uma visão você recebe uma profecia eu recebia muitas profecias que os profetas diziam assim olha irmão eu não estou entendendo nada mas eu vou passar o que Deus está falando aí o homem falava parecia uma verdadeira tabuada ambulante porque Deus está mostrando isso está mostrando aquilo irmão não estou entendendo nada mas eu sei que Deus está falando eu disse não amém irmão eu estou entendendo eu entendia eu sabia um bocadinho de simbologia sabia algumas coisas quando os profetas entregavam eu entendi e o profeta não sabia simbologia não sabia numerologia não entendia nada mas ele sabia que estava ouvindo Deus e estava entregando então quando acontecer com você e você ver que existe uma questão de 10 é porque Deus está querendo usar alguém ou você para operar em toda terra o 10 é a totalidade bem semelhante ao 4 né o 10 é a totalidade é algo que vai ser visto em todo o globo terrestre o número 11 esse número 11 é bem interessante antes eu queria ver aqui Apocalipse 12 o que diz lá que me fugiu da memória Apocalipse 12 verso 3 viu-se também outro sinal no céu e eis um dragão grande e vermelho com sete cabeças e dez chifres ah sim e nas cabeças sete diademas o que acontece esse dragão vermelho que representa é um império satânico que estará operando aonde aonde esse império estará operando eis um dragão grande e vermelho com sete cabeças e dez chifres ele vai estar operando em toda a terra e chifre representa o que domínio político então eu estou sabendo que haverá um domínio político unificado porque não é um é dez ou são dez né e esse domínio político porque ele está onde? no dragão dragão é um ser com partes diferentes de vários animais animais são símbolos de nações então eu estou vendo aqui apocalipse está me dizendo que haverá um momento que haverá uma organização das nações unidas unificada e ela terá dez chifres principais que dominarão toda a humanidade dominarão com a opressão porque dragão é símbolo de opressão e qual é a cor do dragão? vermelho qual o significado do vermelho? hã? guerra está lá em apocalipse o cavalo vermelho que sai para fazer a guerra então vai haver uma guerra o dragão é vermelho e contra quem haverá essa guerra? ali o subtítulo está dizendo a mulher e o dragão mulher é símbolo de quem? da igreja e de Israel o dragão vai pelejar mas não vai pelejar contra os seus próprios súditos ele vai pelejar contra aqueles que não se renderam a ele isso aí é um cenário do final dos tempos em que acontecerão martírio e arrebatamento então aí você vê presente o dez bom temos aqui ainda ver mais só mais esse número o número o número 11 representa uma submissão involuntária em Gênesis 37 o sonho de José mostra que seus irmãos mesmo contrariados teriam que se curvarem perante ele foi mostrado onze estrelas e Benjamim ainda não nasceram Ezequiel demonstra que Deus imporia julgo sobre o Egito fazendo cativo em Daniel Deus submeterá o mundo ao reino do anticristo até a igreja que não for levada né e aí tem outras passagens então o que que acontece o número 11 revela uma submissão mas ele é uma submissão imposta ou seja querendo ou não a pessoa vai ter que se sujeitar àquela situação querendo ou não é como Deus falando para através de Jeremias para a nação de Israel vocês querem viver se sujeitem à Babilônia quem lutar contra a Babilônia vai cair a espada se vocês quiserem viver e um dia retornar para essa terra vocês vão ter que ser levados como escravos e isso revoltou muita gente quem quer ser levado como escravo mas Jeremias dizia assim sujeitai-vos à Babilônia não mas nós não vamos nos sujeitar à escravidão isso não é sujeitar à escravidão é se sujeitar a Deus se Deus quiser que tu seja escravo meu irmão seja o melhor escravo se Deus quiser que você seja rei seja o melhor rei mas não adianta esse negócio dizer eu vou ser isso ou você aquilo eu não vou ser nada quem domina é Deus ele tem o domínio sempre eterno nas suas mãos a força e a poder e é ele quem determina o caminho da gente não adianta se ele me disser seja pastor eu vou ser pastor se ele me disser não seja eu não vou ser o que Saúl não quis entender Saúl tu és rei pô legal sou rei todo mundo vai me servir vou cobrar imposto e eu vou ter vou viver muito bem na hora que Samuel diz assim tu não é mais rei ele não aceitou ele só aceitou a palavra de Deus quando dizia tu serás rei quando disse tu não és mais rei ele não aceitou ele deveria ter pego o cetro dele a coroa e tudo como é que é Samuel eu não sou mais rei toma aqui dá licença estou indo para casa isso seria a atitude correta mas será que o homem tem tanta humildade para ser o presidente de uma nação e depois no dia seguinte ser o faxineiro fala sério eu não sei se tem homens com essa humildade sobre a terra não então o onze né por exemplo tem uns detalhes aqui José viu que onze estrelas se curvavam diante dele mas o seu irmão Benjamim ainda não tinha nascido só tinha ali dez então onze estrelas estrela é símbolo de liderança espiritual dentre outras coisas anjos estrela é símbolo de liderança espiritual então é aqueles ali viriam a depois ser chamado pelo nome das tribos de Israel eles representavam realmente lideranças então José vê onze estrelas se curvando a ele mas Benjamim não tinha nascido tem apenas dez ali já nascidos e eles não aceitam isso tanto que jogam José num poço vende e queriam era a morte dele mas o onze apareceu Deus está dizendo o que? querendo ou não vocês vão se curvar sabe meu irmão é bom a gente entender algumas coisas sabe porque tem gente que fica lutando contra os projetos de Deus não conhece eu me curvar de jeito nenhum eu só me curvo a Deus então se curva foi ele que disse curva-se a escritura diz curva-se somente perante o Senhor teu Deus mas todo mundo que chegava diante dos reis se curvava e o rei não é Deus nunca houve uma repreensão em toda a nação de Israel a nenhum dos súditos de Israel que tivesse se curvado diante de um rei todos se curvaram diante do rei e o rei não é Deus entende como são as coisas tem muita gente arrogante eu sirvo a Deus tem gente aqui na igreja que meu contato é com o pastor não se ilude não meu irmão se você acha que dentro desse ministério você tem contato só comigo te prepara você está ferrado porque Deus aqui não levantou somente a mim levantou outros ou você acha que eu teria condição de tocar essa obra sozinho nem pensar meu irmão essa obra tem filmagem tem edição tem áudio tem internet essa obra tem confecção de CD tem confecção de etiqueta essa obra que é imensa isso aqui deveria funcionar como uma empresa eu deveria botar pessoas como funcionários aqui pagos pelo ministério para ficar trabalhando aqui diariamente eu não faço isso porque eu não tenho recurso então ninguém nesse ministério tem contato só com o pastor é impossível porque até chegar ao pastor tem uma escadinha mas pastor eu falo contigo a hora que eu quero é mas quando você precisa de alguma coisa eu digo assim vai falar com fulano mas eu já fui ao pastor pois é agora vai ter que falar com fulano ah então não quero não fique sem simples curto e grosso aproveita irmão ouvir verdade é privilégio de poucos o número 11 revela que se Deus traz aquela situação e apareceu o 11 querendo ou não você vai ter que aceitar aquela situação vai ter que se curvar ajudá-la para o